Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu, André Ochoa, responsável técnico pelo DAT2000 trazendo para vocês a receita vencedora da enquete da semana a Shoes Cream de Chocolate e Café Mas antes de começar a receita, tenho um recadinho para vocês Estão abertas as inscrições para o concurso Grand Chefs 2019 Cake Designer Full Talent É um concurso que vai desafiar você a mostrar todos os seus talentos Então para você que quer participar do concurso, entre lá no site www.padaria2000.com.br É muito fácil, participe do maior concurso de confeitaria do Brasil As inscrições vão até 31 de julho de 2019 Então corra, não perca tempo, mande sua receita, teste ela direitinho Segue lá os passos certinhos para poder se inscrever Manda a foto dos seus produtos para a gente poder avaliar depois E deixe o mundo conhecer o seu talento Dito tudo isso, sem mais delongas, vamos para a receita? Bom pessoal, vamos começar a primeira etapa da receita Coloco aqui na batedeira 70 gramas de manteiga sem sal Agora eu vou adicionar o açúcar São 50 gramas Bom pessoal, então vou misturar aqui a manteiga e o açúcar Até homogeneizar bem, tá? Bom, agora que eu já terminei o batimento Vou adicionar aqui 70 gramas de farinha de trigo E 6 gramas de cacau em pó Vou finalizar o batimento aqui Até que ela homogeneize Bom pessoal, para a segunda etapa aqui Nós vamos abrir o nosso craquelã Que é a cobertura da show screen Eu venho entre dois plásticos Aperto um pouco E venho com o rolo logo em seguida E vou abrir aqui entre os dois plásticos Bom, assim que eu já estiquei aqui a massa Eu deixo em uma espessura média de 2 milímetros Não pode ficar nem muito grossa Nem muito fina Porque é o que vai No forno ela vai se abrir E vai cobrir toda a show screen Eu vou levar isso para o freezer Para aquela endureça E eu possa cortar e aplicar em cima da massa Vai levar em torno de uns 30 minutos Ou até menos Depende muito do freezer Assim que ela estiver completamente dura Nós vamos tirar E eu vou mostrar para vocês aqui Pessoal, nós vamos para a próxima etapa da receita Que é a massa Eu coloco aqui 66 ml de leite 66 ml de água E 60 gramas de manteiga sem sal Por último, 2 gramas de sal E por último eu vou adicionar a pasta saborizante Puro sabor da Bela Sabor café É o que vai dar todo o sabor de café na massa Aqui eu estou utilizando aproximadamente 8 gramas Bom pessoal, assim que eu já coloquei todos os ingredientes aqui Vou ligar o fogão E vou deixar a manteiga e a pasta saborizante Se misturarem aqui no leite e na água Vai se dissolver por completo Quando começar a abrir fervura E já estiver tudo dissolvidinho Eu entro com os secos aqui E posteriormente os ovos Bom pessoal, já dissolveu aqui tudo Como vocês estão vendo Já fez a infusão aqui Aqui eu tenho 72 gramas de farinha E 12 gramas de cacau em pó Vou adicionar aqui Tudo de uma vez mesmo E vamos cozinhar essa massa aqui É muito parecido com a massa de coxinha Vou cozinhar essa massa Até ela soltar do fundo da panela A hora que ela chegar no ponto de cozimento Nós continuamos ainda cozinhando Mais um pouquinho Para ela dar o ponto certo lá no forno Depois, junto com os ovos Já cheguei no ponto ideal da massa aqui Está bem cozida já Você vê que ela já solta do fundo da panela Vou transferir essa massa agora Para o bolo da batedeira Nós já vamos para o próximo passo Bom pessoal Nosso próximo passo aqui Já coloquei a massa dentro da batedeira E vou adicionando os ovos Um a um, tá? A massa está um pouquinho quente ainda Eu ponho ela para bater Deixo ela ir batendo Para esfriar a massa, né? Para que os ovos não entrem E não cozinhem aqui junto com a massa Bom, assim que ele esfriou aqui já a massa Já está mais friazinha Vou colocando os ovos aqui Um por um Bom pessoal Cheguei no ponto aqui já Da massa desejado A gente costuma dizer que o ponto aqui da massa É ponto de fita O que seria o ponto de fita? Eu levanto Ele cai lentamente Formando uma espécie de uma fita mesmo Ele vai caindo lentamente a massa Ela não pode ficar nem firme demais E nem mole demais Agora que eu já terminei aqui Vou passar essa massa para uma manga E vou pingar e mostrar para vocês Como que a gente vai modelar E aplicar o craquelã em cima Bom galera, já coloquei aqui a massa Em uma manga de confeitar Com o bico perlê Então vou aplicar a massa aqui Faço uma bolinha No caso da Shoe Scream Ela é um pouco maior Eu tenho que pingar ela grande aqui mesmo E dar um espaço entre elas Para o momento que elas crescerem Não grudar uma na outra Bom galera, já cortei o nosso craquelã aqui Deixei ele lá Estava no freezer Então ele fica durinho Fica uma massa firminha Eu vou só posicionar ele em cima Aqui da massa Então eu vou colocando Um por um aqui Bom, assim que eu apliquei aqui Vou levar ele ao forno A 180 graus se for forno a lastro Aproximadamente uns 40 minutos Para que elas fiquem bem sequinhas Se tirar antes ou abrir o forno antes Ela vai murchar Então toma esse cuidado, tá? Já marca o tempo aí Se for forno turbo A 150 graus Por aproximadamente 30, 35 minutos Tá? Então até o momento lá Que ela fique sequinha Fique firme Do tamanho certo Vocês vão ver aqui no final Tá ok? Bom pessoal A próxima etapa agora É o nosso recheio Tá? Que é uma mousse de chocolate com café Utilizando a pasta saborizante Puro sabor da Bela Então eu vou misturar aqui A pasta saborizante Tá? Ela é bem concentrada Aqui eu tenho 22 gramas Misturo em 120 gramas De creme de leite fresco Tá? Já tá aquecido Vai virar uma infusão Tá? A pasta vai se dissolver aqui No creme de leite E vai soltar todo o sabor dela Bom, assim que eu finalizei aqui Eu tenho 250 gramas de chocolate Meio amargo Tá? Puro, já derretido Eu verto aqui Essa mistura Vamos fazer uma espécie de uma ganache Já vou misturando aqui E vou agregando o creme de leite Bom, assim que eu finalizei a mistura Dessa nossa ganache aqui Pra virar uma mousse Eu coloco 170 gramas De chantilly batido Ele tá num ponto mais firme E já tá gelado Tá? Ainda tá gelado Então Legal ele entrar mais gelado aqui Porque Ajuda a firmar A mousse mais rápido Então eu vou incorporando aqui Bom, galera Já coloquei o nosso recheio aqui A mousse Dentro da manguinha Biquinho perlê Venho dentro da Nossa shoes cream aqui Posso encaixar embaixo Rechear ela Igual uma carolina Né? No caso É um profiterole Como a gente chama Posso rechear ela por baixo também Deixar ela com o creme por dentro E servir assim Aí eu fiz uma outra Uma outra decoração pra vocês aqui Eu abri a tampa dela Tá? Vem aqui com a mousse Preenchendo aqui Tudo Porque a ideia Ela é Ser totalmente recheada Preencho aqui Com a nossa mousse de café E chocolate Aqui eu coloquei Bati o chantilly já Ponto firme Coloquei 15 gramas Da pasta saborizante Por o sabor da Bela De baunilha Ela tem pontinhas Favinhas de baunilha No meio Tá? Ela é extremamente saborosa O saborzinho vai ficar legal Aqui no nosso chantilly De baunilha Então resumindo O nosso chantilly Vai ficar saborizado Venho com ele por cima aqui Aplico Uma pitanga em cima Finalizo com a tampinha Tá? Aperto um pouquinho aqui E pra dar um toque especial Tá? Isso não é obrigatório É uma coisa que eu vou aplicar Aqui pra vocês Eu sei que nem todo mundo vai ter Mas quem tiver Fica legal Vou aplicar uma folhinha de ouro Comestível Tá? Uma coisa Diferente aí Da alta confeitaria Eles sempre utilizam Pra decorar Então eu vou colocar aqui Um pedacinho Venho com a pinça aqui Bom pessoal Tá finalizada a nossa receita Espero que vocês tenham gostado A nossa Showscream de chocolate e café Tá aí o resultado pra vocês E não se esquecendo Do nosso sorteio Do livro Receitas de ouro DVD de bombons Estamos quase chegando A 100 mil inscritos E isso é muito bom Com a ajuda de vocês Nós estamos alcançando As nossas metas Vou sortear o livro Vou sortear o DVD Pra vocês aí logo mais Curtam esse vídeo Compartilhem com seus amigos Nas redes sociais Deixem o seu like Sempre que assistem os vídeos Deixa o comentário aqui embaixo Não se esquecendo Hashtag Eu curto a padaria 2000 Isso é muito importante Porque vai ser através da hashtag Que nós vamos sortear vocês E obviamente Se inscrevam no canal Pra quem não é inscrito Quem não for inscrito Não vai estar participando Do sorteio Então O passo a passo É se inscrever no canal Curtir os vídeos E deixar a hashtag Eu curto a padaria 2000 Então ativem também O sininho de notificações Pra estar sempre recebendo Os novos vídeos Da padaria 2000 Espero que vocês tenham gostado Da receita E até um próximo vídeo Aqui na padaria 2000